O que você acharia de viver em uma sociedade em que todos, absolutamente todos ao seu redor, fossem o tempo todo felizes? Incessantemente felizes? Irritantemente felizes? Oi pessoal, eu sou o Rony do canal Cabeceira e hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre uma das obras mais perturbadoras que eu já li em toda a minha vida. O admirável mundo novo impacta justamente por brincar com o improvável. Aqui a gente vê uma sociedade que era para ser o paraíso se transformando em um pesadelo. Essa leitura choca em um primeiro momento porque nos apresenta uma sociedade cujos valores são totalmente subversivos. E choca mais ainda quando a gente percebe que essa obra escrita por Aldous Huxley há quase 90 anos está tão próxima de se tornar realidade aqui da nossa atualidade. As primeiras páginas do livro vão contar para a gente um pouco sobre como funciona essa nova ordem social. Só depois os personagens principais e a trama principal vai sendo inserida no decorrer do livro. Então tem gente que acha essa primeira parte um pouco parada. Eu não sou desse tipo de gente porque eu gostei de cada página desse livro justamente porque a sociedade, esse mundo distópico que Huxley criou é incrivelmente esquisito. Bom, a sociedade aqui é dividida por castas. Sendo assim, cada cidadão ele se encaixa ou em alfa, ou beta, ou gama, ou delta, ou y. Numa hierarquia, o alfa é aquele que ocupa as maiores posições, as posições mais privilegiadas. E o y é o último ali do topo. Ele é aquele que vai fazer os serviços mais braçais, que demandam menos intelecto. Você pode pensar, ouvindo isso, que então essa é uma sociedade desigual. É uma sociedade, então, que não tem como beirar a perfeição, sendo que existem polos tão opostos de pessoas aqui nessas castas. Mas a verdade é que tudo isso depende do ponto de vista. Os parâmetros utilizados aqui para definir a igualdade são parâmetros diferentes dos que a gente utiliza. Aqui a igualdade não é definida por nível de intelecto ou por nível de renda. A igualdade é definida por um único fator, o nível de alegria. E nesse fator, todos do Admirável Mundo Novo são igualmente alegres, igualmente felizes e satisfeitos. Isso porque as pessoas aqui desse universo não são mais geradas como nós que nascemos de alguém. Todo mundo aqui é criado. Isso mesmo, as pessoas são fabricadas em laboratórios gigantescos de inseminação artificial, onde elas já nascem ali para fazerem determinadas atividades já pré-estabelecidas. Então, por exemplo, os Ypsons, que são criados para fazerem os serviços de menor prestígio, eles recebem uma carga muito baixa de oxigênio durante toda a sua criação. Isso faz com que eles nasçam pessoas incapazes de raciocínio lógico. Então elas são felizes em fazer aqueles serviços ruins a quais elas são submetidas. Além disso, as pessoas do Admirável Mundo Novo são submetidas a um condicionamento hipnopédico. Isso significa uma hipnose durante o sono. Então quando crianças ali, por vários anos de suas vidas, enquanto essas pessoas dormem, elas ficam ouvindo fitas gravadas pelo governo que ficam repetindo sempre as mesmas coisas. E essas coisas são como o governo que elas vivem é bom, como a sociedade que elas vivem é perfeita, é harmoniosa. E como as atividades que elas têm que fazer são atividades boas para elas. Sendo assim, o governo entra no subconsciente dessas pessoas para definir a característica de cada uma delas, para definir, no caso, a identidade dessas pessoas. Então elas nascem pessoas super satisfeitas em fazer qualquer tipo de atividade que lhe forem propostas. Aqui nessa sociedade, qualquer tipo de termo relacionado à família, como por exemplo as palavras mãe, pai, irmão, esposa, são palavras totalmente ofensivas, pejorativas, que foram abominadas dessa sociedade. Isso porque o que permeia a sociedade é uma estabilidade em todos os aspectos possíveis, inclusive no aspecto emocional. E quando uma pessoa cria laços, cria relações afetivas com outra, seja com uma esposa, com marido ou com filho, essa pessoa fica apta a amar. E amar significa necessariamente sofrer. Se eu amo alguém, eu vou sofrer por estar longe dessa pessoa, ou vou sofrer, no caso, por ver uma pessoa a quem eu amo se relacionando com outras pessoas, isso vai fazer com que eu me sinta mal, ou que eu devote total lealdade a esse meu parceiro, a esse meu cônjuge. E a partir do momento que eu me torno leal a alguém, eu deixo de ter relações com outras pessoas. Ou seja, eu deixo de dar manutenção ao prazer carnal. E aqui no Admirável Mundo Novo, o maior pecado de todos é deixar de fazer algo que me dá prazer. Inclusive, quando alguém não está se sentindo muito bem, eles têm que tomar uma droga chamada Soma. Essa droga é distribuída pelo governo pra todos os cidadãos, pra todas as pessoas civilizadas, e elas tomam sempre que elas estão começando a se sentir mal. Essa droga vai gerar nelas uma euforia de prazer e elas voltam automaticamente à estabilidade emocional. Ou seja, gente, aqui é proibido você se sentir mal. Se alguém percebe que uma pessoa anda meio cabisbaixa, anda meio insatisfeita, cara, essa pessoa é vista basicamente como um criminoso da sociedade. Porque aqui é proibido se sentir mal. Assim como o termo família, Deus e liberdade foram abolidos dessa nova ordem social. Isso porque, gente, eles veem a liberdade como método que os antigos utilizavam simplesmente pra alcançar a alegria. Eu preciso de liberdade pra correr atrás da minha alegria. Então, em um governo em que a minha alegria, o meu bem-estar é assegurado, eu não preciso mais da liberdade. Então, aqui as pessoas são obrigadas a serem sempre felizes. A única liberdade que as pessoas têm é a liberdade sexual. Essa não só é liberada, como é também estimulada e incentivada pelo governo. Na verdade, aqui não é o admirável mundo novo. Cidadão do bem é aquele que consegue a maior quantidade de parceiros sexuais diferentes. O Deus dessa sociedade é Ford. E a religião que eles seguem é o Fordismo. Sim, eu tô falando de Henry Ford. Aquele que vocês conhecem. Aquele cara que foi o pioneiro na fabricação automobilística em séries e na padronização de peças. Nessa sociedade, o consumismo também é incentivado pelo governo. Então, aqui, estranho seria se quando quebrasse algo de valor, algo caro, você pensasse no conserto. Aqui, as pessoas, elas sequer pensam nessa possibilidade. O que elas fazem de imediato é comprar outras coisas, comprar algo novo. Isso porque a economia dessa sociedade precisa girar. E aqui, a estabilidade também é financeira. No admirável mundo novo, não existe gente pobre. Não existe pobreza, não existe fome, não existe nada disso. Todos vivem bem com aquilo que precisam. Outra coisa que não existe, que foi abolida dessa sociedade, foram as doenças e as velhices. Isso foi feito através de avanços tecnológicos. Então, as pessoas são conservadas, têm os seus corpos conservados, de modo que uma pessoa velha não transpareça a sua idade. Você olha para uma pessoa que adquiriu ali uma maturidade e todas são parecidas. Aquelas que têm 60 anos ou aquelas que têm 40 anos, são todas parecidas. E quando chega o momento em que a sociedade acha que a pessoa não está mais servindo, ela é submetida à eutanásia. E é assim que todos morrem. Afastados dessa sociedade que eu acabei de descrever, existe uma espécie de reserva onde residem os selvagens. Aqui, eles chamam de selvagens aquelas pessoas que têm os valores antigos. No caso, as pessoas que pensam e que vivem com a mesma moral e ética que nós, que a gente vive. A história se passa no ano 600 depois de Ford. Isso mesmo. O ano começa a ser contado depois da existência de Ford, de Henry Ford, que é o deus deles. E esse ano, para nós, na nossa contagem depois de Cristo, seria mais ou menos no ano de 2500. Ou seja, Huxley criou um universo muito longe de quando ele viveu. Diferente de outras distopias que se passam ali há 40, 50, no máximo 100 anos depois, Huxley jogou alto pra caramba. Então, ele criou um universo que a gente não vai nem conhecer. Não vamos nem chegar nesse ano que ele descreveu. A trama principal vai seguir três personagens. Bernard Marx, que é um alfa, um alfa bem sucedido, um psicólogo. O alfa, como eu já expliquei, é o topo da hierarquia. Só que Bernard Marx, ele não é exatamente um padrão. Isso porque ele teve um defeito de fabricação. Isso mesmo, como se fosse um produto. Então, ele nasceu um pouco mais baixo em estatura do que a maioria dos outros alfas. Ele sofre até uma espécie de bullying por conta disso. Outra personagem de extrema relevância e importância durante toda a trama é a Lenina. Lenina é uma mulher muito atraente, muito bonita. Um exemplo de cidadão do bem. Já expliquei o que isso representa. E ela é uma beta. Então, ela é a segunda ali na ordem da hierarquia, né? E ela trabalha nos laboratórios de fecundação. E o terceiro personagem, que é aquele que eu acho mais incrível de toda a trama, é o John. John é um selvagem que vive na reserva. E toda a trama vai acontecer quando esses três se encontram e se conectam. No caso, primeiro Bernard Marx e Lenina vão conhecer a reserva. E depois o John vai ser levado até o admirável Mundo Novo. E, gente, é muito legal acompanhar John nessa sociedade. Porque o John é a gente, cara. Então, ele é como se fosse nós andando e vivendo nessa sociedade que, num primeiro momento, vai parecer vislumbrante pra ele. Mas, logo depois, vai começar a ter uma carga muito negativa. O cara vai ficar doido ao perceber em como as pessoas ao redor dele só pensam em dar manutenção ao prazer. E só pensam em ter relações umas com as outras muito superficiais. Ninguém cria laços, ninguém cria vínculos. Quase todos os personagens do admirável Mundo Novo, além desses três principais, tem vários outros, né? E quase todos têm os nomes inspirados em filósofos ou pensadores importantes pra época. No caso do Bernard Marx, que é o protagonista, ele é inspirado numa mistura do Bernard Shaw, que foi um socialista junto com Karl Marx, que também era um comunista. E, no caso da Lenina, ela é inspirada em Lenin. Já o John, que é o Selvagem, ele é o único personagem que não teve uma inspiração em algum grande intelectual. Na verdade, Huxley foi propositivo em dar pra ele um nome comum, um nome bíblico, inclusive. Porque John, assim como João, né? Assim como apóstolo, assim como João Batista, John representa justamente a tradição. John representa as crenças. John é alguém religioso. John é alguém que tem os valores tradicionais. John é alguém que ama. John é alguém que sente. Então, ele quis dar esse nome mais simplão, assim mesmo, pra John. Na reserva em que John foi criado, ele lia muitos livros de Shakespeare. Então, ele é um personagem muito gostoso de acompanhar, porque as suas falas são misturadas com citações de William Shakespeare o tempo todo, do momento que ele aparece até o final do livro. Isso mostra também a admiração que o autor, Aldous Huxley, tinha por William Shakespeare. Inclusive, pra quem não sabe, o título, Admirável Mundo Novo, vem de uma frase tirada do livro A Tempestade de Shakespeare, em um discurso muito famoso desse livro, em que a personagem, no caso, fala, ó, Admirável Mundo Novo. Huxley tirou essa frase pra ser o tema do livro, o título. Há muitas críticas que podem ser notadas dentro dessa distopia. Como vocês sabem, uma distopia é como uma ficção, né? Só que ela é disfarçada, ela carrega uma carga de crítica muito grande. Essa distopia, cara, é uma distopia que pode ser interpretada de diversas formas. Eu não tenho a pretensão aqui de falar pra você aquilo, as críticas principais que o autor tinha intenção de fazer ao escrever essa obra. Mas eu vou relatar pra vocês um pouco daquilo que eu senti ao ler isso. A gente percebe, primeiro, que é um livro, é uma sociedade, na verdade, que mistura tanto o capitalismo quanto o socialismo. Isso faz uma crítica a umas linhas de pensamentos que tinham na época em que Huxley viveu, de que se juntasse o capitalismo com o socialismo, com o comunismo, a gente teria uma sociedade perfeita, né? Era algo totalmente utópico e Huxley provou de que isso, de fato, não daria certo. Inclusive, Chesterton fala sobre isso em um texto que ele escreveu sobre o admirável Mundo Novo. Pra mim, a maior das críticas que esse livro carrega é a crítica ao hedonismo, ao estilo de vida que visa somente dar manutenção ao prazer. É incrível quando a gente percebe que essas práticas hedonistas, esses conceitos hedonistas, já estão impregnados na nossa sociedade. As pessoas, hoje em dia, não querem mais pensar nas consequências das suas ações. Elas brigam o tempo todo por liberdade, liberdade sexual, liberdade econômica. Elas querem poder fazer aquilo que elas quiserem, na hora que elas quiserem. Então, a gente percebe que a nossa sociedade está, sim, de fato, caminhando pra se tornar um admirável Mundo Novo. Os próprios grupos políticos e ativistas começam já, desde já, a brigar por essa liberdade sexual. Essa liberdade exacerbada, sem perceber que isso, em suma, representa uma prisão nesse vício da prática sexual. Eu espero que eu tenha conseguido gerar em você o interesse de ler esse livro. Essa é uma das distopias modernas do século XX mais relevantes. Eu percebo, por meio das nossas interações no Instagram, que muita gente é fã de Orwell, gosta muito de 1984. E a admirável Mundo Novo influenciou diretamente na escrita de 1984. Pra quem não sabe, Aldous Huxley foi, inclusive, professor de francês de George Orwell. E assim que George Orwell terminou a escrita da sua distopia, uma das primeiras coisas que ele fez foi enviar de imediato um exemplar pra Huxley, que respondeu com uma carta, que, inclusive, está até disponível por aí na internet. Uma curiosidade aleatória sobre o autor é que ele morreu no mesmo dia em que o escritor C.S. Lewis, que a gente já falou muito aqui no canal, e também no mesmo dia em que o presidente Kennedy da América foi assassinado. Isso gerou, inclusive, um livro associando o nome dessas três grandes figuras. Eu tô falando tudo isso sobre Huxley pra que vocês tenham uma dimensão de quem o cara era. O cara era um grande intelectual de uma família de intelectuais, uma família toda ligada à academia, à ciência. Então ele foi alguém muito relevante e muito importante na sua época. Dito tudo isso, me conta aí. Esse livro é digno da sua cabeceira? Não deixa de comentar nesse vídeo, de se inscrever no canal, de dar o like e de compartilhar com seus amigos. Até semana que vem! Estou submetidas a um condicionamento hipnopo... Hipnopédico? Eu vou falar hipnopodético. Eu espero que eu tenha conseguido fazer com que você tenha gerado... Esse é o seu fim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí